E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch, pelos melhores preços, é na Ponto All Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, no dia de ontem eu fui bombardeado com milhares de mensagens do nada, lá no meu Instagram, no Facebook. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, arroba Victor Colusti, tá aparecendo na tela pra vocês agora. E do nada, vocês me bombardearam com infinitas mensagens e quando isso acontece, eu sei que é alguma coisa relacionada à franquia The Witcher. E aí eu fui verificar e vi que nosso querido Garrett está aí, vai estar disponível em Monster Hunter World, né? Vai estar disponível em mais uma franquia e agora um jogo da franquia da Capcom. Então pera aí pessoal, que eu vou explicar pra vocês certinho tudo que vai acontecer e as maiores informações no vídeo de hoje. Enfim galera, já faz um certo tempo aí que a CD Projekt está trabalhando o Garrett em outras franquias. A primeira foi Soul Calibur e agora ele está indo para a franquia Monster Hunter, que no caso é Monster Hunter World, né? O último jogo que saiu pela franquia da Capcom, se eu não estou enganado. Pessoal, esse novo personagem no Monster Hunter vai chegar no começo de 2019 e isso é uma coisa muito interessante porque, como eu falei pra vocês, a CD está sabendo fazer com que o The Witcher não caia no esquecimento de certas maneiras, colocando no caso o Garrett em outras franquias. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou trazer minha opinião depois pra vocês a respeito disso, porque é aquilo, né? É legal você ter ele em outras franquias, em outros jogos, porque você acaba vendo o personagem. É legal, mas isso pode acabar também descaracterizando o personagem, porque já colocaram o Garrett em Soul Calibur 6, porque ele pegou um portal errado e muito provavelmente vai ser a mesma coisa na maneira como ele caiu lá em Monster Hunter, né? Ele vai pegar algum portal errado e vai cair num outro universo, tenho certeza que eles vão usar esse mesmo macete. Mas enfim, pessoal, então agora Garrett vai estar disponível em Monster Hunter World, claro que vai dar pra você fazer vários contratos de caças, né, contra monstros. Isso é uma coisa que casa muito bem, porque em The Witcher, Garrett caça monstros através de contratos, e Monster Hunter é a mesma coisa, né? Você vai ter que ficar caçando monstros por contratos, então é basicamente o mesmo esquema. Eu acho que tanto a CD como a Capcom foram bem inteligentes de casar as duas franquias, porque de fato faz muito sentido, é uma coisa que combina bastante. E obviamente o Garrett, né, já foi dito pela CD isso aí, que ele vai ter o estilo de jogabilidade do Monster Hunter. Não teria sentido ele ir para o jogo e ter a jogabilidade de The Witcher 3, né? Para quem já jogou Monster Hunter, sabe que é um jogo muito versátil, que você escala monstros, pula, usa gancho, enfim, cara, o jogo é bem diferente de jogabilidade conforme, né, comparado a The Witcher 3, então é claro que o Garrett vai ter as mecânicas de Monster Hunter World. Isso era óbvio, né, mas foi confirmado pela CD, porque a gente sabe que alguns fãs podem ficar meio que cabreiros e meio receosos quanto a isso. Mas pessoal, não temos muitas informações, só foi falado que chega agora no começo de 2019, não tem uma data exata para o lançamento, vai sair de forma gratuita, isso é muito importante, o pessoal fica tranquilo, não vai ter que comprar a DLC, ainda mais se tratando de Capcom, né, eu sei que normalmente eles cobrariam por isso, mas não vão cobrar, então é de graça, fiquem tranquilos. E isso vai chegar aí no começo de 2019, mais uma franquia que o Garrett está fazendo uma participação especial, trazendo o seu brilho para novas franquias. Em breve, pessoal, vou trazer um vídeo aí com o Bulldog Games, um canal especializado em Monster Hunter, vamos debater um pouquinho se foi benéfico, se não foi, se foi legal, o que devemos esperar dessa união das duas franquias. Então em breve, esse vídeo vai estar aqui no canal, beleza? Bom, galera, então é isso, comenta aí embaixo o que vocês acharam, gostou, não gostou? Comenta aí, estou ansioso para saber a opinião de vocês, certo? É isso aí, pessoal, ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e sia!